A situação hoje é ruim, mas o Rio não é uma causa perdida. Quando o Paulo nasceu, ele foi considerado uma causa perdida pelos médicos. Quando ele nasceu, o médico disse que ele não sentaria, depois que ele não andaria. Mas sua família acreditou nele e ele chegou muito mais longe do que podiam imaginar. Ele enfrentou todas as barreiras possíveis, né? E ele é um vencedor. Ele tem um fator agregador, que as pessoas gostam dele, que as pessoas vêm para ele. É a única coisa que eu sou realmente radical, é que tem que ser honesto. Aí escolheu o Cefete para fazer engenharia de produção e o Erge para fazer economia. Então foi uma época bem dura, né, de fazer as duas faculdades. A experiência que ele teve no exterior foi muito grande, né? Ele coordenou projetos internacionais, né? Índia, China, Estados Unidos e outros países. Então eu acho que ele tem uma experiência muito grande. Ele estava numa posição boa dentro de uma multinacional. Um cargo muito bom. Mesmo depois disso tudo, eu percebi que ainda faltava alguma coisa. Eu senti o Rio abandonado, as pessoas sem esperança. Foi aí que eu realmente entendi que o propósito da minha vida não era sobre o meu sucesso profissional. Era sobre fazer a diferença. Foi aí que eu resolvi voltar. Aí esse ano, ano passado, né, ele falou para mim, mãe, estou voltando para o Brasil. Eu fiquei meio chocada. Dei força para ele não voltar. Porque eu achava que ele estava bem lá, que ele deveria continuar tudo isso. Porque é lutar contra a maré, né? Mas ele ama o Brasil, eu também. Muitas pessoas acham que o Rio hoje é uma causa perdida. Perderam a esperança. Mas o Paulo acredita que é possível mudar. Eu também acredito. Eu também acredito. Eu também acredito. Eu também acredito. E você?